O estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então é essa contradição sempre. O estado de São Paulo começou a chover.